É nada, cara, no final o carro tá acima de ver o mundo. Não tá acima de ver, não, tá acima, até. Dá nada. Olha isso aqui. Olha aqui. Ô, Rony. Ô, Rony. Olha aqui esse cantão aqui. Ah, tô ouvindo. Não, olha. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, tem tempo. É, não. Ah, não, não. Não, não. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.